Uma exposição e uma campanha comemoram os 160 anos de nascimento da escritora Júlia Lopes de Almeida. Ela foi uma autora de destaque na história da literatura nacional, mas foi apagada ao longo do tempo por ser mulher. Você provavelmente não a conhece, mas esta é Júlia Lopes de Almeida, uma das escritoras mais importantes da literatura brasileira. Nascida no Rio de Janeiro em 1862, ela foi cronista e autora de 11 romances, além de contos, novelas e peças de teatro. Suas temáticas preferidas eram justamente aquelas que tocavam nas feridas da sociedade, como o desarmamento da população, a violência policial e o feminicídio. No início do século XX, se espera das mulheres aqueles conselhos bem femininos, daquela expectativa bem estereotipada de gênero. Júlia não, Júlia está tratando de questões políticas, está tratando de questões da cidade, questões urbanas e também feministas. Júlia também foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, mas não teve direito a uma cadeira entre os imortais por ser mulher. O episódio da Academia Brasileira de Letras é emblemático para que a gente entenda esse processo de apagamento das escritoras nos registros e nas histórias da literatura. Sempre houve adversidades, hostilidade contra a literatura de autoria feminina. Então, nós temos aí uma exclusão de gênero. E é justamente para jogar luz sobre a Júlia e outras escritoras brasileiras que foi criada a campanha Hashtag Por Júlia, em comemoração aos 160 anos de nascimento da escritora. O movimento também conta com um financiamento coletivo para o lançamento de livros em homenagem a ela. Tem um livro que foi ela que escreveu, tem um segundo livro que ela escreveu junto com o marido dela e um terceiro que é uma homenagem a ela. É uma coletânea de poemas que o marido escreveu para ela ao longo da vida dos dois juntos. E essa é uma obra inédita. O Museu Histórico do Rio de Janeiro também tem a exposição Júlia Lopes de Almeida, o retorno de um fenômeno literário. Ela conta com itens do acervo pessoal da autora e fica aberta até fevereiro do ano que vem. A entrada é gratuita. E vem trazendo um novo olhar, não só sobre a obra da Júlia, né? Sobre toda essa escrita feminina do século XIX. Júlia foi a grande escritora da Pelepop, sem dúvida nenhuma, o legado dela é extraordinário.